Olá, estamos de volta. E agora para fazer o comentário das questões que vocês responderam, então, antes de ler a questão, eu já vou chamar o polo para a pessoa já se preparar para responder. Quem vai responder a questão número 1 é o polo da DRS de Franca. Então, vamos à questão. Não se inclui entre as características da redação oficial. A, impessoalidade, B, informalidade, C, clareza ou D, uniformidade. Então, vamos ao polo de Franca. Bom dia, meu nome é Silene e eu respondi a primeira questão. É a letra B, informalidade, porque para você redigir uma redação oficial, você tem que ser formal. É isso mesmo, Silene. Eu ia pedir para você justificar a sua resposta, mas você já justificou. Muito obrigada. A resposta é essa mesma. Informalidade. Então, como disse a Silene, quando a gente vai redigir um texto oficial, a gente tem que utilizar o padrão formal. A gente tem que utilizar a linguagem formal, como já foi explicado lá no início do módulo. A gente tem que tomar cuidado com o uso da linguagem formal, como que a gente se dirige, usar os vocábulos corretos, usar o prezado senhor, quando o cargo exigir tal vocativo, usar o excelentíssimo senhor, para quem deve ser utilizado o excelentíssimo senhor, e utilizar as regras da linguagem formal. É isso mesmo, Silene. Próxima questão. Para responder essa questão, a gente vai chamar o polo da DRS de registro. Então, vamos agora à questão. É a número 2. A comunicação oficial caracteriza-se pela concisão quando Atende à exigência da padronização, apresentando a forma e a estrutura próprias da modalidade de documento utilizada. B. Não contém impressões individuais de quem a expede, mas é feita em nome do serviço público. C. Emprega o padrão culto de linguagem, que exclui vocábulos de circulação restrita, como a gíria e o jargão. Ou D. Transmite um máximo de informações em um mínimo de palavras, sem prejuízo das ideias fundamentais. Então, vamos à DRS de registro. Bom dia, meu nome é Margarida, sou da unidade de Sorocaba e estou aqui na DRS de registro. A resposta que nós damos a esta questão foi a D. Que transmite um máximo de informação em um mínimo de palavras, sem prejuízo das ideias fundamentadas. E por que você respondeu a essa questão com a letra D, Margarida? Respondemos essa questão com a letra D, devido a informação que obtemos, que quando se vai dar uma resposta, a gente tem que tentar passar com o mínimo de palavras, mas conseguir transmitir a ideia que será dada, que é importante. É tentar não falar muitas palavras que não há necessidade. Então, por isso nós passamos. É isso mesmo, Margarida. Passamos essa resposta. Isso mesmo, Margarida. Muito obrigada pela sua resposta. A Margarida está correta. A resposta correta é a D. Transmite um máximo de informações com o mínimo de palavras, sem prejuízo das ideias fundamentais. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também. Porque, às vezes, você redige um texto e ele ficou um pouco, você acha que ele ficou um pouco grande. E aí você vai, relê aquele texto, revisa, e aí começa a cortar palavras. Porque você fala assim, ah, não, eu tenho que escrever um texto curto, dizendo o mínimo de palavras, e falar o que eu tenho para falar com o mínimo de palavras. Aí você vai e corta um monte de palavras do seu texto. Só que, nessa hora, você pode cortar palavras importantes, né? Você pode tirar expressões importantes que vão dar sentido ao seu texto. Então, a gente tem que tomar cuidado para que você escrevendo com o mínimo de palavras, você não prejudique a clareza das ideias, você não prejudique a sua resposta. Então, vamos tomar bastante cuidado com isso também. A gente escrever um texto conciso não quer dizer que ele precisa ser muito curto. A gente precisa só tentar passar tudo o que a gente precisa, né? Todas as informações necessárias com o mínimo de palavras. Tomar cuidado para não ficar repetindo muitas palavras. Tomar cuidado para não repetir muitos termos. Assim, por exemplo, a gente vai falar sobre um servidor. A gente coloca inicialmente o nome do servidor. E aí, às vezes, a gente precisa se referir ao servidor de novo. Então, a gente não vai escrever o nome dele novamente. A gente pode utilizar outros artifícios. A gente pode falar o servidor. Se mais para frente a gente precisar falar mais alguma coisa sobre ele, a gente pode falar o profissional. Então, a gente utiliza esses artifícios para não ficar repetindo e para deixar o texto mais conciso. Próxima questão é a número 3. E a gente vai chamar para responder essa pergunta a Academia de Polícia de Piracicaba. Vamos à questão. É a número 3. O objetivo da clareza é que o texto possa ser compreendido sem dificuldade. Para alcançar a clareza no seu texto, o redator de um documento oficial necessita e usar excessivamente fatos e opiniões. Estão corretos os itens A. 1, 2 e 4 apenas B. 2, 4 e 5 apenas C. 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, todos Ou 1 e 2 apenas Então, vamos ao polo da Academia de Polícia de Piracicaba. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos, meu nome é Carlos. Eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente em Bauru. A resposta que eu escolhi para a questão de número 3 foi a letra D que escolhe os itens 1 e 2 apenas. Saber como ordenar palavras e ideias e ser capaz de lidar com o vocabulário da língua portuguesa. Faço a palavra. Carlos, por que você respondeu a letra D, 1 e 2 apenas? Porque o 1 e o 2 são os mais pertinentes. O número 3 diz saber como colocar no texto gírias e coloquialismos. Me parece que gírias ou coloquialismos não são adequados para a redação oficial. Utilizar os termos técnicos em profusão pode fugir a compreensão dos leitores. e o número 5, usar excessivamente fatos e opiniões. A palavra excessivamente já exclui essa alternativa. Foi isso que eu optei pela letra D. É isso mesmo, Carlos. Muito obrigada pela sua resposta. O Carlos está correto. A resposta correta é a 1 e 2 apenas, letra D. Só fazendo um adendo que ele falou corretamente. Ele foi bem correto na colocação dele sobre as outras questões. O único caso é que na opção 5, usar excessivamente fatos e opiniões, assim, não é só o excessivamente que exclui essa alternativa. A gente não pode utilizar fatos e opiniões de forma alguma. Nem um pouquinho, nem um montão. Então, o excessivamente, aí ele está só de brincadeira. Mas esse número 5, ele já é excluído só porque na redação oficial a gente não pode utilizar nem fatos, nem opiniões. Tudo bem? Mas você está correto. É isso mesmo. Muito obrigada pela sua resposta, Carlos. Agora, para a gente responder a questão número 4, a gente vai chamar o polo da Secretaria de Gestão Pública na Fundap de São Paulo. E a próxima questão é Para atingir esse objetivo, Há que se evitar o uso de uma linguagem restrita a determinados grupos. 4. É importante ressaltar que a obrigatoriedade do uso do padrão culto na redação oficial decorre do fato de que ele está acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais, dos modismos vocabulários, permitindo por essa razão que se atinja a pretendida compreensão por todos os cidadãos. Verifica-se que Então, vamos agora ao polo da Fundap de São Paulo. Olá, bom dia. Meu nome é Augusta, sou da Secretaria do Meio Ambiente aqui em São Paulo. Nós escolhemos para essa questão a resposta letra B. Somente 3 e 4 são verdadeiras. Porque na 1, a gente não pode usar pessoalidade, sim, pessoalidade. No 2, nós não podemos usar impressões pessoais. Então, a 3 e a 4 são as únicas que nós podemos utilizar em uma redação oficial. Isso mesmo. Muito obrigada, Augusta. Você está correta. A resposta é essa mesmo. A letra B. Somente 3 e 4 são verdadeiras. E ela já fez a justificativa da resposta. A gente não pode utilizar impressões pessoais. Isso foi bem enfatizado nas colocações anteriores. E também... É isso mesmo. A gente não pode utilizar informações pessoais, impressões pessoais e também opiniões nas nossas redações oficiais. Ela está correta. Agora, a gente vai passar para a próxima questão. E para responder a próxima questão, a gente vai chamar o polo da DRS de presidente prudente. A questão é... É considerado um registro dos atos públicos. Sua denominação também pode ser atribuída aos setores encarregados do recebimento, registro, distribuição e movimentação de documentos em curso. Isso se refere ao letra A, memorando, letra B, protocolo, letra C, dossiê ou letra D, processo. Então, vamos ao polo de presidente prudente. Olá, bom dia. Meu nome é Vera. Eu trabalho na Procuradoria Regional de Presidente Prudente. A gente colocou como resposta correta protocolo. Por que você respondeu protocolo, Vera? Porque protocolo já é uma forma de registro, né? E dali já é encaminhado o documento ao outro setor. E eu achei que isso daí não se refere a um memorando, não é um dossiê e também não é um processo. É isso mesmo. Muito obrigada pela sua resposta. A resposta correta é a letra B, é o protocolo, que é a denominação de um setor dentro de uma instituição e também é a denominação do registro de um documento. Agora nós vamos para a próxima questão, que é a número 6. E para responder a essa questão, a gente vai chamar o polo da Academia de Polícia de Ribeirão Preto. A pergunta é... Bom dia, meu nome é Helder, eu sou da Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós colocamos a alternativa D, ato enunciativo, esclarecedor, contrato ou administrativo. Nós achamos que dentre as outras alternativas, né? Porque a questão pede sempre redigir os atos administrativos, nós achamos que a alternativa D seria a que está incorreta. É isso mesmo, Helder. Você está correto. Muito obrigada pela sua resposta. A alternativa correta é a letra D, ato enunciativo, esclarecedor. Então, só para esclarecer... Assim, utilizando uma palavra que vai ficar dúbia aí. Para esclarecer para vocês o que é um ato enunciativo esclarecedor. Ele é um documento, um ato, que se limita a se manifestar sobre determinado assunto com base em dispositivos legais. E qual que é o documento que corresponde a esse ato enunciativo esclarecedor? É um relatório ou um parecer técnico. Tudo bem? Então, agora a gente vai para a próxima questão e a gente vai chamar para a resposta o polo da Secretaria de Gestão Pública, a sede de São Paulo. A pergunta é... Considere as características. É utilizada para a comunicação escrita entre agentes públicos e agente público para particular. Trata de assunto oficial de competência de quem o emana. Cita o cargo da autoridade signatária e o da destinatária. Os dados referem-se a um ato de correspondência oficial denominado A. Ofício B. Relatório C. Atestado ou D. Memorando Então, vamos ao polo da Secretaria de Gestão Pública, a sede de São Paulo. Bom dia. Meu nome é Marta, sou da Secretaria de Gestão Pública. O nosso polo decidiu que a resposta correta é a correspondência oficial, ofício. Letra A. Faça a palavra. Marta, por que vocês entraram nesse acordo aí que a resposta correta é a letra A? Porque é uma comunicação que ela transfere informações entre agentes públicos ou podem ser agentes públicos, de agentes públicos para particular. É isso mesmo. Está correta. A resposta correta é a letra A. Ofício. É isso mesmo. É um documento que é utilizado para comunicação escrita entre agentes públicos e agente público para particular. E como nós já falamos anteriormente, o que a gente consegue perceber nesse conceito é que é um documento externo, é um documento estritamente externo. Porque ele está falando que é uma comunicação entre agentes públicos, é entre órgãos, entre instituições, ou então entre uma instituição pública e um agente particular. Então, isso já caracteriza que é um documento externo e isso já exclui as outras opções e aí a gente fica só com o ofício mesmo, que é um gênero de documento estritamente externo. Agora a gente vai para a próxima questão e para responder essa questão, a gente vai chamar o polo da DRS de São José do Rio Preto. A questão é a seguinte, uma diretora solicitou a sua assistente que secretariasse uma reunião sobre curso de capacitação para servidores administrativos e posteriormente lavrasse a ata correspondente ao evento. Ao transcrever a ata no livro próprio, a servidora omitiu o registro de uma divergência acentuada entre a diretora e dois outros diretores, porque não houve um consenso. Você concorda com a atitude dessa servidora? Letra A. Não, porque a ata é um documento analítico de ocorrências. B. Não, porque a ata é um documento... sim, porque é desnecessário relatar em ata a discussão ocorrida. C. Não, porque a ata deve retratar fielmente o que ocorreu na reunião. Ou letra D. Sim, porque o registro em ata se refere somente às decisões tomadas por consenso. Então agora a gente vai para o polo de São José do Rio Preto para responder essa questão. Bom dia, meu nome é Jennifer, eu sou da Secretaria do Meio Ambiente. E para essa questão, nós colocamos a alternativa C. Não, porque a ata deve retratar fielmente o que ocorreu na reunião. E por que vocês escolheram essa alternativa, Jennifer? Porque, de acordo com a aula dada, a ata deve retratar tudo o que foi comunicado, foi discutido durante a reunião, principalmente porque é um documento oficial que pode ser usado posteriormente e também pode retomar esse documento para futuras decisões. Então nós achamos que ela, sim, deve retratar tudo o que ocorreu na reunião, todos os pontos discutidos. É isso mesmo. Muito obrigada, Jennifer, pela sua resposta. A alternativa correta é não, porque a ata deve retratar fielmente o que ocorreu na reunião. É isso mesmo. Porque em outras alternativas a gente verifica que ele está falando que concorda, porque não deve retratar divergências. Mas não, muito pelo contrário. A ata deve retratar tudo, principalmente quando não houver consenso. Porque é aí que você vai definir algumas coisas. De repente, algumas decisões não foram tomadas naquela reunião porque ocorreram algumas divergências. E se isso não ficar relatado na ata, você não tem como retomar isso posteriormente para que volte o assunto em pauta. Tudo bem? Então agora a gente vai para a próxima questão. E nós, para responder essa questão, a gente vai chamar novamente a DRS de Franca. A pergunta é O assistente técnico solicitou ao oficial administrativo de seu departamento que preparasse uma correspondência interna para comunicar aos diretores os prazos e datas para apresentação do plano plurianual de 2014. O tipo de correspondência mais adequado à situação é A. Carta B. Memorando circular C. Notificação ou D. Ofício circular E para responder essa questão, nós chamamos novamente o polo da DRS de Franca. Bom dia, meu nome é Cirlene. Estou novamente respondendo uma questão. Nós respondemos a questão número 9 pela letra B. Por que você respondeu? Por que você respondeu a letra D, Cirlene? B de bola B de bola B de bola Olha, eu respondi a letra B de bola B de bola porque por ser um assistente técnico, né É... Para falar a verdade, nós tivemos um pouco de dúvida aqui Então já pode perguntar Já pode perguntar a nossa dúvida? Pode, pode tirar a dúvida já Então, nós tivemos dúvidas nessa questão É... Se era um memorando circular Porque nós colocamos Pelo fato de ser circular Por ser interno Entendeu? Foi por isso que eu coloquei essa questão Eu tive um pouco de dúvida nesta E tive um pouco de dúvida sobre a ata também Que eu gostaria após fazer uma pergunta para você Sim Então, inicialmente, falando dessa questão número 9 É... A resposta correta é essa mesmo Memorando circular Por que que é memorando circular? A gente tem aqui na questão Que o assistente técnico pediu para que preparasse um documento Uma correspondência interna Então, só de a gente falar que a correspondência é interna A gente já identifica qual que é o tipo de documento Que é um memorando Quando esse documento Ele é utilizado para transmitir a mesma informação Para diversos setores diferentes A gente utiliza um memorando circular A gente tem também o ofício circular Que a gente vai passar a mesma informação Para instituições diferentes Que são correspondências externas E a gente tem o memorando circular Que vai transmitir a mesma informação Para vários setores da mesma instituição Então, essa é a diferença A dúvida que ocorre muito É que, normalmente, quando as pessoas vão passar A mesma informação para diversos diretores dentro da unidade O que elas acabam utilizando? O ofício circular Que é incorreto Pelo fato do ofício ser um documento externo Então, agora a gente já descobriu que Documento para circular internamente dentro da instituição Seja ele para uma unidade só Que vai ser um memorando simples Ou então, para passar uma mesma informação Para diversas áreas A gente vai utilizar o memorando circular Esclarecer a sua dúvida E agora você pode, por favor Fazer a sua outra pergunta sobre a ATA Então, a minha dificuldade É que eu tenho uma dúvida Eu gostaria que você respondesse para nós Quem assina a ATA? Certo? Porque você falou Você demonstrou como é feita a ATA O que se coloca Mas eu fiquei em dúvida Se é só a pessoa que transcreve Ou são todos os participantes ali Se eles têm que assinar a ATA Essa é a minha dúvida Bom, Silene A sua dúvida é muito pertinente E eu acho que isso vai responder também Que pode ser que outras pessoas também ficaram com essa dúvida Quem assina a ATA São todos os participantes Todos os participantes da reunião ou da assembleia Ao final, assinam essa ATA A ATA, que é a memória de reunião O que pode acontecer? Como você vai fazer? Você pode fazer uma ATA à mão Depois você digita essa ATA E passa para os participantes assinarem Mas aquela ATA oficial Ela é redigida No momento em que acontece a reunião No final da reunião Ela é impressa E todos os participantes assinam Tudo bem? Respondida a sua questão, Silene? Sim, nós agradecemos E passamos a palavra Muito obrigada Eu que agradeço a participação de vocês Fico muito feliz Por ter uma questão É muito bom essa participação Essa interação E peço também para que os outros polos Se alguém tiver alguma dúvida Faça como a Silene, né? Já tira a dúvida agora E a gente já procura esclarecer Agora, para a próxima questão A gente vai chamar O polo da DRS de registro E a pergunta é a seguinte Uma unidade básica de saúde Pode fornecer Três pontinhos Aos pais ou acompanhantes de crianças Na faixa etária De zero a dezesseis anos Para servir-lhes de Três pontinhos Ou três pontinhos As palavras que preenchem Pela ordem E corretamente As lacunas do texto acima Sobre um dos atos administrativos oficiais Estão na opção A Atestado Documento Comprovação Letra B Cópia idêntica Recibo Assentamento Letra C Declaração Norma Esclarecimento Ou letra D Carta Ordem E solução de consulta Então, para responder essa questão Nós chamamos o polo Da DRS de registro Bom dia Sou eu, Margarida Novamente Eu vou responder essa questão Que Respondemos a letra A Atestado Documento Comprovação E por que você respondeu Como letra A, Margarida? Respondemos como letra A Porque uma unidade Básica de saúde Para fornecer É um atestado Ao pai No caso E A misera Escreve um documento E comprovação Essa é Na minha opinião Vou dar a minha opinião Eu acho que essa São os documentos Comprovatório Porque carta De Cópia Idêntica Não pode ser Recibo Apresentado Também não Declaração Norma Descrevecimento Não Carta Ordem Solução De consulta Também não Então os documentos Tem que ser esses mesmo Atestado Documento E o comprovação É isso mesmo, Margarida Muito obrigado Pela resposta A Margarida Está correta A resposta É Atestado Documento Comprovação O documento Utilizado Neste Um ato O ato administrativo Utilizado Nessa questão É o atestado Que ele é um documento Ele E ele serve como comprovação Para uma comprovação De horas Em que os pais Estiveram presentes Numa consulta Com essa Com essa criança De 0 a 16 anos Ou então um atestado Do dia Então o atestado Ele é um documento Que ele serve Para comprovação Agora a gente vai Para a próxima questão E para responder a ela A gente vai chamar novamente O polo da Academia De Polícia De Piracicaba E a questão É a seguinte Identifique A modalidade De comunicação Oficial Especialmente Dirigida A uma autoridade Pública Para reconhecimento De um direito Ou concessão De algo Sob amparo Da lei A circular B memorando C ofício Ou D requerimento Então agora vamos Ao polo Da Academia de Polícia De Piracicaba Olá novamente A questão Número 11 Eu respondi A letra D Requerimento E por que você escolheu Essa resposta Porque me parece A mais adequada Para solicitar A autoridade pública O reconhecimento De um direito Ou a concessão De algo Sob amparo Da lei Circular Seria um documento Interno Da repartição Memorando Também Quer dizer Circular Poderia não ser Interno Somente circular O memorando Seria um documento Interno Do departamento Um ofício Seria o documento Dirigido As autoridades externas Pessoas externas Ao departamento E me pareceu Que o requerimento É o mais adequado Onde se Pleiteia Algum direito Passa a palavra É isso mesmo Carlos Eu fiquei muito feliz Porque Eu acho que As informações Que foram passadas Eu acho que Deu para Para vocês Fixarem um pouco O que é Cada documento Qual é o conceito De cada documento Para que eles servem E quando eles são Utilizados É isso mesmo O Carlos Foi muito correto Na resposta É a letra D Mesmo Requerimento Que é um documento Que você vai utilizar Para solicitar A concessão De um direito Então agora A gente vai Para a próxima questão E para respondê-la A gente vai chamar O polo Da Secretaria de Gestão Pública Fundap De São Paulo A questão é a seguinte Não se inclui Entre as partes Do ofício Que devem Anteceder O seu texto A Tipo Tipo e número Do expediente Seguido da sigla Do órgão Que a expede B Local e data Em que foi assinado Por extenso Com alinhamento A direita Letra C Assunto Resumo do teor Do documento Ou letra D Identificação Do signatário Então agora Nós vamos Ao polo Da Fundap De São Paulo Bom dia Eu sou a Miriam Do Instituto Portantã Estou aqui No polo São Paulo Na gestão Pública E a resposta Que nós Identificamos É a letra D E justifica Sua resposta Miriam Então Não inclui Desculpa É a 12 Né? Isso Então Porque no ofício Nós queremos Ter lá No início Do ofício Vai a data O local O número A identificação Do órgão E no final A identificação Para quem A gente está Mandando esse ofício A gente vai colocar No meio Do ofício Ou lá No início Para quem Estamos encaminhando O documento Obrigado Miriam A Miriam Está correta A resposta A essa questão É a letra D Identificação Do signatário Por que Que a resposta É a letra D O que é Identificação Do signatário Identificação Do signatário É o nome E a assinatura De quem O nome E o cargo De quem Assina Naquele documento E onde Vem a identificação Do signatário Ela vem Depois do fecho Então tudo O que vem Antes Data O número Do tipo E o número Do documento Assunto O texto Em si E o fecho Eles ficam Antes Então a identificação Do signatário Vem depois O que vem Depois da identificação Do signatário Vem Os dados Do destinatário E o rodapé Então a resposta Está correta A identificação Do signatário Letra D Agora a gente vai Para a próxima questão E para respondê-la A gente vai chamar O polo Da DRS De presidente Prudente E a pergunta É a seguinte Identifique a modalidade De comunicação Oficial Que se realiza Entre unidades Administrativas De um mesmo órgão Tratando de assunto Interno E cujo Destinatário Deve ser mencionado Pelo cargo Que ocupa Letra A Memorando Letra B Ofício Letra C Requerimento Ou letra D Circular Então agora Vamos para o polo Da DRS De presidente Prudente Justamente Essa questão Veio a calhar Para a gente Responder Porque é nessa Que a gente Está em dúvida A gente não Viu claramente A diferença Entre circular E memorando A gente colocou Memorando Mas com a dúvida Para circular Eu queria que Fosse esclarecido Para o grupo aqui Tudo bem Muito obrigado Vera pela resposta Sua resposta Está correta É a letra A Memorando E assim O circular Nas alternativas Como em uma outra Alternativa Que ele apareceu Ele está ali Só para confundir Porque circular Pode ser Um ofício circular Um memorando circular Porque dentro Do serviço público A gente não tem Um documento Que se chame Só circular A gente tem O ofício circular Que é uma possibilidade Ou memorando circular Então ela está ali Só para confundir E um memorando circular É quando você Precisa passar Uma mesma informação Para diversos setores Dentro da sua unidade Um ofício circular É quando você Precisa passar Uma informação Para outras instituições Que são fora da sua Você trabalha Numa secretaria Você trabalha Por exemplo Num hospital E você precisa Que aquela informação Chegue em diversos Outros hospitais Aí você vai fazer Um ofício circular E vai transmitir Essa mesma informação Para todos esses Outros hospitais Então é para isso Que serve o ofício circular E a diferença Do memorando circular Como foi dito Para transmitir A mesma informação Dentro da sua própria unidade Para diversos setores Ficou claro? Foi respondida a sua questão? Foi, obrigada De nada Agora a gente vai Para a próxima questão E para responder A gente vai chamar O polo da Academia de Polícia De Ribeirão Preto E a próxima pergunta é Identifique a modalidade De comunicação oficial Pela qual uma autoridade Se dirige ao mesmo tempo A vários servidores A elas subordinados Transmitindo-lhes Determinações uniformes Letra A Ofício Letra B Circular Letra C Carta E letra D Requerimento E para responder Essa questão A gente vai chamar agora O polo da Academia De Polícia De Ribeirão Preto Nós respondemos aqui A alternativa B Circular Que a questão está dizendo Aqui que estão Vários servidores E dentre as alternativas A circular Achamos que seria A mais certa Qual que é o seu nome mesmo? Helder Helder Você está correto Helder Muito obrigado Pela sua resposta Só ficou faltando Uma coisinha aí Que a gente pode acrescentar Nesse caso Nessa resposta Como a gente vai Transmitir uma informação De um dirigente Para servidores A ele subordinado A gente vai Colocar Vai transmitir Essa informação Através de um memorando Circular É uma circular É uma circular Só que a gente vai fazer Essa circulação Dessa informação Para os subordinados Através de um memorando Então é o memorando circular O Helder está correto Que é essa resposta Agora para responder A próxima questão A gente vai chamar O polo da Secretaria De Gestão Pública Na sede De São Paulo E a questão É a seguinte Não se inclui Entre as partes De um requerimento O vocativo O contexto Fórmula de agradecimento Ou fecho Para responder Essa questão A gente volta Então para o polo Da Secretaria De Gestão Pública Na sede De São Paulo Olá Meu nome é Marta Eu sou da Secretaria De Gestão Pública E para responder A questão De número 15 Nós decidimos Que é a letra C Fórmula de agradecimento Por quê? É um tipo De comunicação oficial Que é dirigida A autoridade pública Para estar solicitando O reconhecimento De um direito Ou concessão De algo Que já está Amparado por lei Por exemplo Um benefício Como você deu Um exemplo Anteriormente É isso mesmo Você está correta A resposta É a letra C Fórmula de agradecimento É Esta A fórmula de agradecimento A gente não Utiliza Num requerimento Que É uma Solicitação De concessão De um benefício Ou de um direito Garantido Pelo amparo Da lei E ele tem As partes Já pré-determinadas A gente tem Normalmente Requerimentos Na unidade Que são requerimentos Únicos Que a gente Utiliza Para diversos tipos De solicitações E a fórmula De agradecimento É um item Que não faz parte Desse requerimento Agora eu gostaria De fazer um comentário Sobre a questão 3 Eu vou Ver aqui de novo No item 5 Se vocês puderem Olhar aí No questionário De vocês Eu vou voltar Ele aqui na tela Questão 3 Na redação oficial Deve-se ser Objetivo claro E conciso O objetivo Da clareza É que o texto Possa ser compreendido Sem dificuldade Para alcançar A clareza No seu texto O redator De um documento Oficial Necessita 1 Saber como Ordenar palavras E ideias B Ser capaz De lidar Com o vocabulário Da língua portuguesa 3 Saber como Colocar no texto Gírias e coloquialismos 4 Utilizar termos técnicos Em profusão Ou 5 Usar Excessivamente Fatos e opiniões Bom Para corrigir O que foi dito Anteriormente A resposta certa É aquela mesma Letra 1 e 2 Porém Eu disse Para vocês Que no item 5 Ela se exclui Por usar Excessivamente Fatos e opiniões Mas O correto É que assim Se não tivesse Opiniões A questão Estaria correta Porque a gente Pode utilizar Fatos O excessivamente Ele está Sobrando mesmo Mas os fatos A gente deve utilizar Nos documentos Oficiais Porém As opiniões É que devem Ficar de fora Então Só para retificar O comentário Que foi feito Anteriormente Essa questão Ela só não Está correta Porque Além do Excessivamente A gente Conta ali Com opiniões Que são Que é um item Que a gente Não pode Considerar Na redação Oficial Porém Os fatos Sim Se a resposta Fosse Usar fatos Esse item Estaria correto Então Só retificando É isso Eu gostaria De saber Se alguém Tem alguma Pergunta Alguma Questão Para fazer Então Eu solicito Que vocês Peçam a palavra Se tiver Alguma dúvida Sobre algum Item Tem algum Polo Com questões Não Então Eu agradeço A participação De todos Eu percebi Que O módulo Foi bem Produtivo Que deu Para vocês Identificarem Corretamente Quais são os tipos Dos documentos Quando a gente Deve utilizar Quais são as características Da redação Oficial Eu acho Que isso Vai ajudar Bastante No dia a dia De vocês E eu espero Eu vou contar Com vocês Para o próximo módulo Que é a parte 2 Da redação Oficial Onde a gente Vai treinar Colocar um pouco A mão na massa Para escrever Textos De redação Oficial E quem vai Estar Ministrando Este módulo Para vocês É a professora Kátia Então eu conto Com a participação De todos E agradeço A participação Pelo módulo De hoje E até mais E até mais